Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês perfume com cheiro de perfume, é disso que vocês gostam, né? Muita gente reclama, ai no moço eu mostro perfume com cheiro de doce, com cheiro de bala, então vamos mostrar perfume com cheiro de perfume. O meu favorito, vocês já sabem qual, eu nem preciso ficar falando, é esse aqui, gente, Namoa, que perfume é esse, gente? É aquele tipo de perfume que você pode ter milhões, mas depois que você toma aquele banho gostoso, você só consegue pensar nele. Você só quer usar ele, pra mim ele tem cheiro muito feminino, é aquele cheiro de, ao mesmo tempo de mulherão, mas de um lado meio meigo também. Ai gente, é muito gostoso, assim, eu tô muito apaixonada por ele, ele fixa muito, ele gruda no osso, eu passo, às vezes no dia seguinte ainda tá no meu cabelo, sabe? Que eu passo na nuca, né, e tal. É um perfume que projeta, pra mim ele é um floral adocicado, assim, sensacional, você sente nitidamente aquelas flores bem gostosas, nada a ver com flor de cemitério, muita gente pergunta isso, nada a ver, é aquele floral bem meigo, romântico, sabe? Ai, muito bom! E o adocicadinho que tem nele também é sensacional, ai gente, é nota 10, um dos meus perfumes favoritos do momento. Esse perfume vocês encontram lá na Nuanciello, tá gente? A gente tem cupom de desconto agora na Nuanciello, que é só botar o meu nome. Vocês quiseram tanto esse cupom, né, que agora a loja tá dando. Outro perfume que eu gosto muito, e tem muito cheiro, assim, de sofisticação, é o Harmony. Harmony, gente, também tem hidratante lá no site, e ele é inspirado no Idolo. Gente, Idolo é um perfume que eu tenho, da Lancome, que é um perfume que faz muito sucesso, muitas celebridades usam. E eu acho que elas usam exatamente por ser um perfume que dá pra usar em qualquer ocasião, dá pra usar um calorão, é um floral aberto, um floral limpo, um floral fresco, sabe? E que puxa pra aquele toque de sofisticação. É tipo o cheiro de perfume caro, sabe? Então, acho que também quem gosta desse tipo de perfume, vai gostar desse daqui. Ele, gente, fixa na minha pele projetando mais de 9 horas, tem fixação monstruosa, muito, muito bom. Agora, eu vou mostrar pra vocês um que pode não ser tão fácil de usar, no calor eu não indico. Mas é aquele perfume marcante, com cheiro de perfume mesmo. E, assim, esse dura, sei lá, 72 horas na minha pele. Porque ele é muito forte mesmo, é o U de Jasmim. O U de Jasmim, ele é inspirado no Alien de Thierry Mugler. O Alien, gente, eu não tenho o perfume, ele é muito caro. Mas eu já tive, eu morava em São Gonçalo, fazia 50 graus, eu não conseguia usar. Mas quando eu usava, eu era muito elogiada, principalmente pelos homens. Então, é um perfume que os homens gostam muito, que as mulheres usem, ele fixa muito. Inclusive, eu tenho uma amiga que casou há pouco tempo, a Malu. E, gente, ela casou com esse perfume. Tipo, deu pra perceber que ela queria causar mesmo no casamento, né? Tipo, ela queria chamar a atenção, que só desse o perfume dela mesmo. Porque o Alien é aquele tipo de perfume marcante. Quem gosta de passar despercebido, tipo, né, com cheiro mais sutil, não vai gostar dele. Porque ele é marcante mesmo, de chamar a atenção, de deixar rastro, de grudar no osso, nas coisas que você encosta, naquele abraço que você dá. Ah, Lula, mas eu não gosto de deixar, sabe, abraçar e deixar o meu perfume. Acho nada a ver e tal. Tem problema, é só você passar na nuca, não passar, tipo, aqui no pescoço, sabe? Nem nos braços. Passar nas pernas, nas costas. Passar perfume nas costas é top, porque você acaba deixando mais rastro ainda quando você passa. E quando você abraça a pessoa, você não deixa o seu cheiro nela. Mas esse aqui é tão bom, que acho que se você deixar esse cheiro aqui em alguém, a pessoa vai querer comprar até um perfume igual. Eu não tenho perfume, mas eu tenho hidratante, que parece bastante frasco. O cheiro é sensacional. Outro perfume, que eu acho que vai muito na vibe de perfume com cheiro de perfume. Vai na vibe mulher que... Vaidosa, sabe? Que acabou de se arrumar. Você sente esse cheiro, você imagina ver uma mulher bem maquiada. Bem elegante, sabe? Cheiro de pessoa que acabou mesmo de tomar um banho bem gostoso. É esse aqui, Lumiere. Lumiere, ele é inspirado no 22 by Carolina Herrera. Que é um perfume que eu sonho em ter, mas não tenho ainda. Mas eu tô bem feliz com o da Luan Cielo, gente. Esse daqui é um floral mais puxando realmente pra um lado mais assabonetado, na minha opinião. Muita gente não entende assabonetado. O próprio nome já diz, é aquele cheiro mais... Cheiro de sabonete, pele limpa, que acabou de passar um sabonete bem cremoso. Bem perfumado, bem chique, sabe? O cheiro é chique também. É perfume com cheiro de perfume real. Perfume com cheiro de pessoa que se cuidou, que se arrumou. Vaidosa, elegante, sabe? Esse aqui, Lumiere. Pra quem vive falando que eu balanço muito perfume, não dá pra ver? Pronto, dá até pra tirar um print aí. E o meu cupom eu deixo passando na tela pra quem quiser usar, pra ficar mais barato ainda. E por último, eu sei que vocês gostam de perfume com cheiro de perfume, mas muita gente gosta também desse toque sensual, né? Liberty. Liberty, ele é inspirado no Libre, gente. Libre é um perfume que eu acho ele parecido um pouco com o Lacoste Sensuel. Não sei se vocês conhecem o Lacoste. Eu nem sei se ele é mais vendido, mas ele era caríssimo. E o Libre eu acho que parece muito. E esse aqui da Nuancelo também parece, né? Obviamente. E gente, esse perfume é aquela vibe... Perfume com cheiro de perfume, né? Como o tema do vídeo, mas com um toque de sensualidade. O cheiro que fica na pele é um cheiro instigante. Um cheiro, eu diria até afrodisíaco. Não gosto dessa palavra, mas é a palavra que tem que ser usada. Porque é o que eu sinto nesse perfume. É aquele cheiro que geralmente as pessoas sentem e pensam... Hum... Tá usando porque, né? Tá aí com uma intenção. Chamar a atenção de alguém e tal. É a vibe desse perfume. Eu acho que muita gente que gosta de chamar a atenção vai gostar dele também. E eu não poderia deixar de falar do La Hermosa. Gente, esse perfume ele é inspirado no Cartier La Pantera. É um perfume que, assim... Eu acho que de todos que eu mostro... De todos, não. De todos, não. Porque esse aqui é o amor da minha vida. Então, esse aqui... Não. Esse aqui é o primeiro lugar de todos no mundo. Esse aqui não tem como. Não. Esse aqui, tá? É o número 1. Esse aqui é o número 2. Mas ele era o número 1 antes do Namoa chegar. La Hermosa, gente... É aquele perfume que quando chegou também só consegui usar ele. Eu recebi vários outros perfumes de outras marcas. Da mesma marca também. Mas eu tomava banho já pensando. Qual perfume eu vou passar? Ah, eu vou passar a La Hermosa. Eu lembro que eu fui em São Gonçalo. E minha mãe... Nossa, Lula. Se o perfume tá forte, eu... Gente, é mais de 2 horas pra chegar até a casa da minha mãe, sabe? E, tipo, eu não passei assim que eu saí. Eu passei. Me arrumei, né? Aí passei. Aí, tipo, fiz várias coisas. E ainda tava projetando muito. Porque ela falou, Lula, parece que você acabou de aplicar. Então, ele tem uma fixação e uma projeção monstruosa. Mas não incomoda. Porque é um cheiro sensacional. É um cheiro muito glamuroso. De perfume caro. De riqueza. É um floral muito elegante. Gente, nossa. Eu acho que quem gosta dessa vibe de perfume vai gostar de todos os que eu mostrei nesse vídeo. Mas se vocês puderem escolher só dois... Lula, eu só posso comprar dois. La Hermosa. Com certeza. E o meu amado Namoa. Gente, o Namoa não é inspirado em nada. É inspirado no Ancielo. Ela que criou esse perfume. Gente, que criação é essa no Ancielo? Precisa criar muitos mais perfumes. Muito, muito, muito mais. Porque, assim, eles mostraram que são craques em criar perfume. Porque é o amor da minha vida, gente. Esse perfume virou praticamente minha assinatura. Porque já tem um tempo que eu tô usando só ele, sabe? Eu fico com pena de não usar ele. Porque eu tomo aquele banho e penso que perfume vou usar. Eu preciso aproveitar os outros perfumes que eu tenho, né? Que são, tipo, muitos. Mas eu penso nele. Eu penso... Não, não. Vou usar ele. Só mais uma vez. Amanhã eu uso outro. Tô bem nessa vibe. Porque eu tô muito apaixonada por ele, gente. Muito mesmo. Enfim. Esses são os perfumes com cheiro de perfume. Que cheiro de mulher vaidosa. Mulher perfumada. Toma um banho gostoso. Cheiro de banho prolongado, sabe? Que eu sei que muita gente gosta dessa vibe de perfume. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de conferir o site da Nuancelo. Porque tem muita variedade lá. E agora nós temos cupom de desconto pra vocês. Só botar o meu nome lá. Luma, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.